O que é educar? O que é educar? É compartilhar o legado humano. O que o Paulo Freire vai dizer? E essa é a grande descoberta dele. Não basta compartilhar o legado humano. É preciso que as pessoas se apropriem do legado humano. E, para elas se apropriarem do legado humano, ou seja, para que a Mariana Martins, de fato, aprenda, para que ela, de fato, aprenda, ela precisa ter uma educação problematizadora e libertadora. Ela não pode ter medo do aprendizado. Olha a potência disso. O Paulo Freire está dizendo o seguinte. O adulto que não foi alfabetizado, ele não pode ter medo de se alfabetizar. E quantas vezes a gente tem medo? Tem medo de aprender inglês, tem medo... O Paulo Freire é poderoso porque ele empodera o educando. E ele vai dizer o seguinte. Metodologicamente, para você aprender com A maiúsculo, você precisa ter uma relação de ensino-aprendizado, uma relação entre educador e educando. Depois a coisa vai ficar mais complexa. As teorias da educação vão mostrar que os educandos também aprendem entre si. De fato, cada turma é uma comunidade de aprendizagem. Mas você tem que ter uma relação entre educador e educando, voltando ao pensamento do Paulo Freire, baseado no diálogo radical. Jamais sectário. Jamais sectário. Jamais sectário. E esse ponto é importante. O sectarismo para a vida. Para a vida. Para a gente falar aqui de grandes autores, o Lenin ia concordar, ia dizer que o sectarismo é péssimo no processo revolucionário. O Adam Smith, por exemplo, diria que o sectarismo, se ele utilizasse esses termos, é péssimo para a compreensão da economia política. que o Marx diria que o sectarismo é uma doença anticientífica, porque o Marx foi um grande leitor dos liberais. Ele vai dizer, o Paulo Freire, que o sectarismo é o oposto da educação. Ou seja, existe um incômodo que o Paulo Freire cria, estabelece em relação às educadoras, aos educadores, que não compreendem o seu papel pedagógico. Porque o Paulo Freire vai dizer o seguinte, nenhum professor é dono da verdade. E isso parece enfraquecer o papel do professor, mas, no fundo, fortalece. Porque ele está dizendo o seguinte, ninguém é dono da verdade. Aliás, ser dono da verdade é uma relação anticientífica. E o lugar da educação é o lugar da ciência. A ciência é estabelecida a partir da educação. Vamos falar aqui sobre outra questão que deve cair no concurso, que vocês precisam se apropriar desse conceito. O que é educação? Educação é apropriação de cultura. Apropriação de cultura. O que é cultura? Cultura é o legado humano. É tudo aquilo que mulheres e homens criaram para viver em sociedade, para superar um Estado exclusivamente pautado numa relação instintiva com a natureza. Cultura, portanto, significa ir além de uma mera reprodução da vida. Significa fazer história. O que é cultura nesse sentido? Cultura são as artes, são os esportes, são as ciências. Cultura ela também é um conjunto de valores. Então, o objetivo da educação é fazer com que todas e todos tenham o direito de se apropriar do legado humano. O que o Paulo Freire vai além? Ele vai dizer que não basta se apropriar como simplesmente um depósito de conteúdos na educação bancária. é preciso se apropriar verdadeiramente, de forma anímica. Aquilo precisa estar dentro da sua alma. Você tem que se apropriar a ponto daquilo te pertencer. E você só vai fazer isso se desenvolver o pensamento crítico com uma educação verdadeiramente libertadora e problematizadora. Bom,